Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry e nesse vídeo irei comentar sobre 5 mentiras que contaram para você sobre o mundo. Afinal, nós quando crianças ouvimos aquelas famosas histórias sobre o Papai Noel, Fada do Dente, Coelho da Páscoa e quando crescemos, percebemos que esses mitos só foram inventados para fazer nossos pais gastarem dinheiro e deixarem a gente com um sorriso no rosto quando ganhávamos algum presente ou dinheiro. Mas isso são mentiras inocentes que servem para entreter uma criança e deixá-la feliz. Porém, se mentem para nós sobre essas coisas, desde que somos crianças, tenha certeza de uma coisa. Há outras mentiras que contaram, apenas para nos iludirmos sobre a realidade e não precisamos lidar com ela cedo demais. Porém, infelizmente, essas mentiras ficam na nossa cabeça e acabamos realmente acreditando em algumas historinhas que nos contam sobre o mundo. E pior, só descobrimos que são verdades quando nos prejudicamos e quebramos essa ilusão. Então, portanto, quer saber mais sobre 5 mentiras como essas? Então vamos ao que interessa. O amor não é que nem nos contos de fadas. Pode perceber que nos filmes e até mesmo o que ouvimos das pessoas, quando somos menores, é que o amor é algo perfeito. Vamos encontrar a pessoa perfeita, nos apaixonar por ela à primeira vista e construiremos uma família linda e feliz. Só que, para quem já teve qualquer relação com alguém, sabe que não é nada perto disso. O amor, inclusive, é um sentimento hostil, na maior parte dos casos, principalmente se você ainda for imaturo. Já que amar é algo muito forte e, por isso, pode muito bem te dominar. É um sentimento que, se você não tiver cuidado, irá criar ilusões na sua mente e te destruir de pouco em pouco, de tantas expectativas que você ficará criando e que não acontecerão na realidade. E isso que, quando você começa um relacionamento com alguém, não são só prazer e felicidade. São brigas, decepções e, em piores casos, traições. E isso não só gera uma baixa autoestima, como também uma ferida emocional enorme, que irá te prejudicar durante meses ou anos, já que depende de quando você conseguirá costurar isso e ficar melhor novamente. Então, desde cedo, somos alimentados com essa ideia de que o amor é algo perfeito, mas não chega nem perto disso. Aliás, o amor, creio eu, causa mais destruições do que construções. E isso porque, como comentei, ele é tão forte que nem toda mente humana consegue controlá-lo. A segunda mentira que nos contam é em relação às pessoas. E, antes de começar, quero dizer que tenho um enorme respeito aos religiosos que pregam isso. Porém, ao meu ver, com base nas minhas experiências, é um grande erro ter amor ao próximo. Sério, eu cansei de ouvir quando criança que é importante ter solidariedade com todos os próximos a você, pois isso é algo belo e humano. Mas, quando fui colocar isso em prática, na maioria dos casos só me prejudiquei. E isso por dois motivos. Às vezes, ajudar alguém só irá piorar mais ainda a situação. E também, porque em certos casos, tentar ajudar pode até beneficiar a pessoa, mas trará grandes prejuízos para você. Às vezes, originados da própria pessoa que você ajudou. Então, ao meu ver, não tem essa de amor ao próximo. O que eu prego é o seguinte. Analise antes quem é a pessoa e o que ela está precisando, pois com base na sua análise, você às vezes poderá pensar na melhor solução, ou até mesmo decidir que a melhor coisa é não auxiliar. E digo isso porque o que mais vejo por aí são indivíduos egoístas que não pensam nos outros. E por mais que seria belo, da minha parte, ser diferente disso, prefiro não agir da mesma forma, mas agir de um jeito que eu pelo menos tenha a possibilidade de me defender e evitar riscos. A terceira mentira se trata dos sonhos. Todos nós já ouvimos aquela famosa frase que diz que se você correr atrás dos seus sonhos, você conseguirá alcançá-los. Mas, isso é uma besteira ao meu ver. Mas calma, não sou pessimista. Deixa eu explicar meu ponto. A questão é que sonhos geralmente fogem da realidade. Às vezes, você se imagina em um lugar que pode até ser possível você chegar lá, mas as chances são mínimas a ponto de ser mais fácil você vencer na loteria do que conquistar isso. Logo, o que eu acredito hoje é o seguinte. Observe a sua realidade, veja o que é possível conquistar com estudo e esforço, e analisando e planejando isso, crie metas para alcançar essa realidade que você quer construir. Perceba que isso é diferente de sonhar, pois quando você sonha, se imaginando em um lugar, você se esquece de onde está agora. Portanto, não fique sonhando. Analise onde você está nesse momento, pois é nessa posição atual que você definirá seu trajeto. Em quarto lugar, se trata da faculdade. Nós sempre estamos ouvindo por aí que se você tiver um diploma, tudo fica mais fácil. Porém, não é bem assim que funciona. Fazer uma faculdade não é sinônimo de arranjar o emprego que você quer. Às vezes, nem é garantia que você conseguirá ficar empregado. Logo, não vá cegamente para uma faculdade, achando que esse é o caminho mais seguro, porque não é bem assim que funciona. E veja bem, não estou dizendo para você não ter um ensino superior. Pelo contrário, acho muito importante se especificar em alguma área, principalmente algo que você goste. No entanto, é essencial que você tenha outros planos junto com a faculdade para que assim não fique só dependendo disso. Pois se você apostar somente na universidade e achar que vai sair dali ganhando uma fortuna, está bem equivocado. E a última mentira que devo te dizer é em relação ao dinheiro. Dinheiro não é tudo. Não chega nem perto disso. Dinheiro vai comprar um pouco de felicidade, vai te dar mordomia, vai te proporcionar experiências incríveis e até mesmo conforto e qualidade de vida. Porém, dinheiro não é tudo. Ele não comprará amor próprio, não comprará sua liberdade e nem mesmo sua melhor versão. Se você for nessa onda de achar que dinheiro é tudo e viver apenas para ganhar isso, você não será nada, pois não estará fazendo o principal, que é buscar a si mesmo, viver e aproveitar. Portanto, não caia nessa mentira de achar que um pedaço de papel um valor é o mais importante, pois não é. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, deixe aquele like, por favor. E caso não seja inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais.